Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspari e nós estamos aqui prosseguindo em mais uma parte da nossa videoaula do palhacinho da caixa de surpresa. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre animação. Nas aulas anteriores nós vimos parte de modelagem, vimos mapeamento, texturização e finalmente então vamos tratar da animação do nosso personagem, que é uma parte mais complexa, mas eu vou tratar da maneira mais simplificada possível. Lembrando que se você não sabe nada sobre 3ds Max, nós já indicamos nas aulas anteriores um artigo muito importante lá no nosso site, onde nós ensinamos o passo a passo como utilizar o programa 3ds Max. Bom, voltando aqui ao assunto da animação do personagem, eu posso utilizar N formas de resolver o problema da animação. Agora nós caímos num detalhe muito importante. Muitas pessoas dizem o seguinte, Ah Daniel, mas por que você não usou o Flex? Ah Daniel, por que você não usou os Bombs? Ah Daniel, por que você não usou, sei lá, o Reaction Manager? Enfim, existem várias formas de fazer animação, mas não existe uma forma universal, uma forma que nós digamos que seja uma forma certa. O que acontece é que o que nós precisamos é da solução da animação. Então neste momento não adianta tentar fazer comparações, Ah, fulano de tal fez usando isso, ciclano fez usando outra ferramenta. Não, o importante é você conseguir a solução, conseguir o resultado final para a sua animação. Como a proposta aqui é simplificar as coisas, eu vou utilizar recursos mais simplificados, mas que dão o mesmo resultado dos recursos avançados, tá bom? Então vamos lá, primeiro aqui eu quero começar com a mola, nós temos aqui a mola, eu quero fazer uma animação dessa mola, para que ela reaja como a mola real, ela tem ali a torção, ela encolha e assim por diante. Então vou ocultar aqui primeiramente essa caixa, vamos dar um Hide Selection, vamos visualizar aqui o nosso palhacinho, vou deixar um pouquinho mais alto aqui na nossa cena, vou descer o ponto pivô dele também, já que eu quero que o ponto pivô fique bem aqui abaixo, junto com a mola, vou subir essa mola mais um pouquinho aqui na nossa cena, para que ela não fique encostada no piso. Outra coisa que eu posso fazer com a mola aqui também é concentrar ela através do bias, posso concentrar ela na base aqui, talvez fica mais interessante. E agora eu vou trabalhar somente com o parâmetro da altura dessa mola, então a altura aqui vai gerar o efeito para que eu possa fazer aqui a mola esticando e encolhendo. Então vou deixar ela nessa altura aqui, em 33 mais ou menos, ou 35, acho que 35 vai ficar melhor, que vai entrar lá dentro do palhacinho, aqui eu acho que está bom. E agora eu vou criar o nosso primeiro controlador, então vamos lá na vista front, botão F, botão F vamos criar o nosso primeiro objeto, vou vir aqui no painel Create, vamos em Shapes, em seguida vamos em Line, e eu vou criar uma linha, iniciando aqui da base, e vai terminar aqui em cima, pressionando o botão Shift, para que ela fique bem reta. Então eu criei a linha aqui, perfeito, posso cancelar agora a criação, clicando com o botão direito do mouse. Vamos centralizar essa linha lá na nossa mola, para centralizar aqui, inclusive eu vou utilizar a ferramenta de alinhamento, vou centralizar o centro dos dois objetos, centro com centro, X, Y e Z, e vou desmarcar a orientação, quero somente a posição desse objeto. Vamos ver aqui na perspectiva, e veja que ele está bem dentro aqui da mola. Esse objeto aqui não poderá aparecer na renderização, então temos que desmarcar o Enable em Render, e Enable em Viewport. Agora sim, eu tenho aqui os pontos. Vou isolar essa linha também, para um detalhe aqui que vocês possam ver. Vejam que esse pontinho aqui, ele está como corne, ou canto rígido. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, e vou colocar como BZE, a partir desse momento, esse canto, ele fica suavizado. Então se eu criar aqui alguma curva com a minha linha, ela vai criar essa curva também. Na parte de baixo eu vou fazer o mesmo procedimento, BZE, porém eu vou reduzir o escalonamento, eu vou concentrar ele mais na parte de baixo, e assim vocês vão ver que ele vai fazer o mesmo efeito, porém um pouco mais tímido aqui. Voltando a visualizar todos os objetos, agora eu vou fazer aqui, inclusive eu vou isolar novamente, para que vocês entendam melhor, e vou adicionar aqui um modificador a essa linha. Então vamos colocar aqui a linha de controle, coloco aqui linha CTRL, ou linha de controle. Vamos vir aqui no Modify List, e vamos selecionar o Spline IKey Control. Então vamos procurar aqui o Spline lá na letra S, que é importante, IKey Control. Nesse Spline IKey Control, eu vou tirar a hierarquia aqui dos nossos helpers, e vamos criar os helpers em cada um desses pontos. Lembrando que nós temos dois pontos aqui, um embaixo e um em cima. Então criamos os helpers, vejam que aqui aparecem esses dois boxes, e esses dois boxes agora vão controlar a nossa linha. Então passo a fazer aquele mesmo efeito, porém aqui com os boxes, que seriam os helpers. Visualizamos todos os objetos novamente, aqui está bom. E agora eu tenho que dizer o seguinte, olha, essa mola, ela terá que retrair, ou aumentar o seu tamanho, a sua altura, de acordo com a posição desse box aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou isolar esses dois objetos, isolamos aqui perfeitamente, vamos lá no nosso painel Animation, Reaction Manager, ou gerente de reações, e eu vou dizer que esse helper aqui seria o nosso mestre, que vai editar a animação. Então vamos adicionar aqui esse helper, e eu quero transformar esse helper, a posição dele no eixo Z, já que a posição Z seria para baixo, para cima, tá? No eixo azul aqui. Então adicionamos aqui a posição do point 002, ou helper 002. A mola será escrava deste helper. Então vamos vir aqui em Add Selected, vamos adicionar o selecionado, que seria a mola. E nesse objeto eu quero transformar o nosso objeto do tipo hélix. O que eu quero transformar nessa hélix? A altura, então vou vir aqui em Height. Então a altura da nossa mola será transformada. A partir de agora nós temos o estado inicial dessa mola, e eu quero adicionar um segundo estado a essa mola. Então vamos entrar aqui no modo de criação, Create Mode, vamos descer aqui esse box, vamos deixar aqui abaixo, e vamos reduzir a altura dessa mola também. Então vamos vir aqui na altura, reduzimos a altura para praticamente aqui zero, para que ela fique bem encolhida. Eu acho que aqui está bom. E agora adicionamos esse novo estado. Então ao adicionar esse estado, veja que tem uma linha aqui, ascendente, foi criada essa linha, posso sair do modo de criação, e quando eu movimentar esse helper agora, a mola vai acompanhar o helper. Só que ela tem um limite, veja que ela vai acompanhar até esse limite máximo. Se você quiser criar um limite maior, uma altura maior, é só você começar de um ponto mais alto. No meu caso aqui eu vou deixar nesse limite, para que não fique muito exagerado ali o salto do nosso palhacinho. Então deixei nesse ponto aqui, eu posso fechar o nosso Reaction Manager, não preciso dele mais. Posso visualizar aqui todos os objetos. E agora tem um segundo detalhe. Eu quero que essa mola acompanhe a linha. Observem que no momento a mola não acompanha a linha, mas eu quero que ela acompanhe. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a mola. Vamos até colocar o nome aqui como mola, para ficar mais fácil. Vamos vir aqui em Modify List, e eu vou adicionar um modificador do tipo Path Deform, esse segundo modificador aqui abaixo. Então vamos vir aqui em Path Deform, vamos clicar no botão Pick Path, e vamos clicar sobre a linha. E ele vai adicionar a mola à nossa linha. Agora eu vou transformar aqui a direção, vamos ver quais dessas direções aqui. Move to Path, vou deixar aqui no eixo Z, aqui está bom. E a partir de agora, quando eu controlar a minha linha, a mola vai acompanhar também. Vejam que a mola agora, ela vai acompanhar perfeitamente. O que eu posso fazer aqui na verdade, é só mesmo aumentar lá no nosso Reaction Manager, a altura. Eu vou aumentar um pouquinho mais, só para que fique mais dramático aqui. Então vamos em Reaction Manager, eu posso refazer aqui a animação, ou eu posso simplesmente vir aqui na altura, e editar a altura da mola. Então veja que aqui eu tenho o estado 02, temos a altura, vou entrar no modo de criação, novamente. Vou excluir esse estado aqui, inclusive, para ficar mais fácil assim. Vamos aumentar aqui essa altura. Aqui no caso, eu vou excluir tudo para ficar mais fácil. Vamos fazer assim. Vou adicionar um novo estado 0 agora. Então primeiro eu vou deixar a mola aqui mais alta. Vamos ver aqui na altura da nossa mola. Vou tirar aqui o nosso Path de Form também. Vou deixar ela mais alta. Aqui no caso, a mola, ela continua aqui com o mesmo Reaction Manager. Então eu vou sair aqui de tudo, vou tirar todo o controlador. Agora sim. Vamos deixar aqui mais alto. E aqui a mola também, eu vou deixar mais alto também. Vamos lá na mola mais uma vez. Vamos aumentar a altura mais uma vez. Perfeito. Vou deixar aqui bem, bem alto mesmo, para deixar um efeito bem expressivo. Perfeito. Agora eu faço o mesmo procedimento. Primeiro vamos adicionar o Master, que seria a mola, transformando a altura da, aliás, o helper, né? O helper transformando o ponto Z. Então vamos aqui em Transform, Position, Z. E a mola, vamos adicionar aqui o Point Helper. No caso aqui é a mola, temos que deixar bem claro que temos que selecionar o objeto, o objeto Helix, e agora a altura. Vamos adicionar um Create Mode, vamos descer aqui a altura do nosso Helper, e vamos descer também a altura da mola. Vamos aqui em Helix, reduzimos a altura bastante, e agora adicionamos o segundo ponto. Feito isso, é só mover para o ponto inicial. A mola já possui aqui o seu Path de Form, vamos deixar aqui o Multi Path no eixo Z, que está bom. E a partir desse ponto, eu controlo agora a mola, ou a altura dela, tá? Feito isso, podemos sair então do nosso controlador, nosso Reaction Manager. Vamos visualizar aqui os objetos por completo agora. Vou deixar a mola nessa altura. E o próximo passo agora é animar o nosso palhacinho. Como o palhacinho vai acompanhar a mola, eu vou pegar a ferramenta Select Link, e eu vou linkar esse palhacinho nesse Helper. Lembrando aqui que nós já adicionamos aqui o ponto pivô bem na base do palhacinho. Então aqui em Hierarquia, Effect Pivô Only, esse ponto pivô aqui, ele deve ficar bem aqui abaixo, tá? Só para mesmo controlarmos melhor esse palhacinho. Agora sim, vamos lá no Select Link, vou linkar o corpo do palhacinho a esse Helper. E a partir de agora, eu controlo o Helper, e o palhacinho vai acompanhar, tá? A referência eu vou deixar aqui do lado, para não atrapalhar a vista. Vamos visualizar agora todos os objetos. Vamos ver como que está ficando aqui agora o nosso palhacinho. Então aqui ele vai encolher, né? Vai ficar bem aqui dentro da caixa, e ele vai aparecer aqui fazendo animação. Próximo passo, a próxima etapa, seria fazer um palhacinho meio que encolhendo aqui dentro dessa caixa. Para poder encolher esse palhacinho, eu vou utilizar duas técnicas. A primeira delas, você já deve conhecer, é uma técnica chamada Morpher, onde nós fazemos a transformação de objetos. E a segunda técnica seria a movimentação natural. Eu vou usar então o Flex. Para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui uma animação bem simples do palhacinho se movimentando. Vou fazer aqui ele em um ponto, somente movimentando aqui a posição mesmo. Se você não sabe fazer animação, nós temos uma videoaula lá no nosso site ensinando como fazer animação com keyframes. Então temos essa animação aqui, o palhacinho subindo e rotacionando. E agora eu vou adicionar um modificador de movimentação a esse palhacinho. Temos um modificador chamado Flex, lá na letra F. E aqui quando eu der um play aqui na animação, vejam que o palhacinho vai se movimentar. Ele vai fazer essa movimentação aqui para a gente. Vai ficar um pouquinho mais natural, como podemos notar aqui. Para poder dar um Reset X-Form nele também, eu quero que o ponto pivô seja bem abaixo aqui. Eu vou adicionar aqui um e-test. Vamos atachar aqui nesse palhacinho aqui um box. Vamos ver aqui um box simples. Alinhamos o box no corpo do palhacinho, convertemos como de Table Poly. E atachamos. Daniel, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não estou entendendo nada disso que você está falando. Bom, se você acompanhou as videoaulas até esse ponto, se você viu todas as quatro aulas anteriores, você já deve estar sabendo perfeitamente. Se você não viu, paciência. E infelizmente, não dá para a gente ficar ensinando esses detalhes o tempo todo. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu já adicionei o nosso box. Inclusive, aqui eu tenho que descer esse ponto pivô primeiro. Vou descer aqui abaixo. Vou fazer o box novamente. Vamos alinhar o box lá no nosso personagem pivô com pivô. Isso aqui é importante. Convertemos como é de Table Poly. Ataxamos. E removemos aqui o box agora. Aqui eu tenho que ver se ele já está linkado. Vou ter que linkar novamente aqui o personagem. Então, linkamos. Perfeito. E a partir de agora, como vocês viram, nós podemos utilizar a aparição do personagem através das keyframes e o modificador Flex para gerar esse efeito aqui de movimentação. Dentro do modificador Flex, nós temos aqui alguns parâmetros. Por exemplo, aqui a intensidade do Flex. Vamos dar um play aqui só para ver como vai ficar. Veja que vai ficar exagerado, mas o efeito Flex é isso. E temos também aqui outros parâmetros que eu gostaria que vocês dessem uma mexida aí. Eu acho que é importante até para vocês aprenderem. Uma observação aqui é que o Flex funciona igual o Rigging. Então, você pode entrar aqui dentro dos Edge Vertex e pode ativar aqui ou desativar alguns pontos para que eles não recebam esse modificador Flex. Temos aqui a opção de pintura. Eu vou tirar aqui, eu vou pintar algumas partes. Vamos reduzir o Gradius aqui para 15, por exemplo. E onde eu tirar a pintura aqui, ele vai exercer mais flexibilidade. Então, veja que aqui no braço, ele vai ter mais flexibilidade e no corpo vai ter menos. Então, vejam aí que o braço fica muito flexível agora e assim por diante, tá? Então, brinquem bastante aí com esse modificador para vocês aprenderem. Vamos voltar aqui no primeiro palhacinho. Vou copiar ele novamente. Vamos criar aqui duas cópias desse palhaço. Aliás, uma para começar. Então, vou colocar aqui palhaço 2 ou 02 aqui. Já vou copiar esse nome também. Vou colocar aqui de palhaço 01. Aqui no palhaço 02, eu vou já deformá-lo. Então, eu pego aqui os bracinhos. Vou pegar esse primeiro braço aqui. Lá na vista top vai ficar mais fácil. Rotacionamos. Vou deixar ele em 90 graus. Mesmo procedimento aqui no outro braço. 90 graus exatos. Deixo ele aqui à frente. Perfeito. Aqui no caso do cabelo, eu acho que nós podemos fazer aqui também uma pequena alteração. Vou ativar o Soft Selection. Seleção suave. Vamos reduzir essa área. Fazendo aqui a rotação do cabelo do nosso palhacinho também. Só para fechar ele mais aqui. Para deixar um efeito mais interessante. Aqui eu vou fazer de qualquer forma mesmo. Só para adiantar a nossa aula. Acho que aqui já ficou legal. Aqui no caso do gorro, eu vou fazer com que ele fique um pouquinho menor aqui. Vamos retrair ele um pouquinho. Aqui está bom. Vamos retrair essas áreas aqui também. Vamos pegar aqui do tipo Screen. Fica mais fácil. Retraímos o gorro um pouquinho mais. Na frente também. Ok. E agora eu tenho que fazer aqui uma certa torção na cabeça do nosso personagem também. Eu vou tentar imaginar aqui mais ou menos onde seria toda a parte de cima aqui da cabeça do personagem. Vamos rotacionar aqui em um eixo específico. Vamos fechar ele aqui um pouquinho mais. Aqui ele vai deformar um pouquinho a mão do personagem. Mas não se preocupem com isso. Nesse momento nós temos que nos preocupar somente com o personagem meio que embrulhando. Como se fosse um tecido. O que seria que aconteceria no caso real. Nós teríamos meio que um tecido ali enrolando. Eu vou utilizar a ferramenta mais uma vez. A ferramenta Shift. Para poder fazer essa edição. Vamos pegar aqui o Shift mais uma vez. Tem mais liberdade com ela. Então temos aqui a alteração. Vou tirar a simetria aqui também do Shift. Aqui está bom. Aumentamos a área de atuação do Shift. E aqui tudo o que eu tenho que fazer é somente isso. Seria só recuar o personagem aqui. Como se ele fosse um pedaço de pano. Ele vai ficar menorzinho, claro. Mas ele vai caber ali dentro da caixa. Então o que eu tenho que fazer aqui é só mesmo. Meio que embalar esse personagem aqui dentro lá da nossa caixa de surpresa. Vou fazer isso aqui com as mãos também. Vamos aumentar aqui a área de atuação. Aqui está bom. A parte de trás também. E o corpinho dele. Depois de feito isso eu vou copiar mais uma vez. Só que agora eu vou chamar de palhaço 03. Nesse 03 eu vou fazer algo mais drástico. Então pegamos a ferramenta Shift mais uma vez. Vamos deixar ele aqui bem encolhido. Vou retrair bastante aqui para que ele fique bem pequeno. Aqui eu inclusive vou isolar esse palhaço para ficar mais fácil de ver isso. O que eu quero fazer aqui é como se fosse um pedacinho de pano que vai se abrir conforme ele abre a caixa também. Então temos aqui o palhaço. Bem retraído. Aqui está bom. Vou pegar a ferramenta Relax aqui na cabeça do palhaço. Vamos aumentar o Relax. Vou reduzir o Strange para 0,5. Aqui está ok. O bracinho também. Vamos só retrair um pouco mais aqui os braços. Deixar o braço mais para dentro que é possível. E as mãos também. E eu acho que esse palhaço aqui já cabe lá dentro da caixa. Vamos só terminar aqui. Vamos reduzir aqui o Strange. E agora eu quero ver se esse palhaço vai caber lá dentro da caixa. Se ele couber, nós já podemos fazer aqui a parte de animação. E vejam que ele está bem pequeno agora, tá? Em relação ao anterior, está bem pequeno. Bom, com esse primeiro palhaço aqui, vamos adicionar o modicador chamado Morpher lá na letra M. Eu vou procurar aqui lá na letra M o modicador chamado Morpher. E aqui no Morpher nós temos as várias seções, tá? Então temos aqui o canal de número 1, canal número 2, canal número 3. O que eu vou fazer aqui é adicionar aqui no canal número 1, vamos adicionar aqui o Pick From e Senna. E vamos capturar esse segundo efeito. Mais uma vez, vamos adicionar aqui o novo Pick From e Senna. E vamos adicionar esse palhaço número 3. Veja que aqui nós temos a lista, né? Então a partir de agora eu consigo transformar o meu palhaço através do modicador Morpher. E eu posso excluir esses dois Morpher aqui, não tenho prejuízo com isso. Porém eu não tenho mais acesso caso eu queira atualizar alguma coisa, mas não tem problema. Já sei que aqui está ok. Vamos ver como que está ficando aqui o nosso controlador, tá? E a partir de agora é só fazer a animação. Então a animação, basicamente, ela começa aqui no ponto 0. Vou criar aqui uma posição. Vamos fechar o nosso palhaço, vamos deixar ele todo retraído. Aqui está bom. Vamos fazer aqui um Auto Key para essa caixa. Eu vou fazer aqui o fechamento dela também, vou deixar aqui em 0. E o primeiro passo que eu vou fazer aqui é a abertura da tampa. Então a tampa, ela vai abrir em 5 frames. Vamos ver aqui como que está o tempo de animação. Vamos dar um Play. E ela abre a tampa perfeitamente. Quando ela abre a tampa, aqui no frame de número 3, o palhaço vai sair para fora. Então vamos fazer aqui um frame inicial. E lá no frame de número 8, mais ou menos, o nosso palhaço vai alcançar essa altura aqui, mais ou menos. Eu acho que aqui ele pode vir um pouquinho para trás. Vamos fazer ele vindo nessa altura aqui. Depois ele vai voltar um pouquinho a mola. Vai rotacionar de novo nesse ponto aqui. Vai voltar um pouquinho mais para cima e para o lado. Eu vou até rotacionar ele também. Aqui ele vai voltar um pouquinho novamente. Eu posso até copiar esse frame aqui com o Shift. Então vejam aí que ele vai fazer o movimento certinho do palhaço. E agora eu já vou fazer a abertura dele também. Então na abertura dele aqui no frame de número 0, vou deixar aqui o frame de números mais ou menos aqui os 6. Vou deixar em 0 no nosso moffer. E no frame de número 0, número 3, vou deixar em 0 aqui. No caso aqui em 100 aliás. Então aqui ele vai expulsar e vai abrir com o nosso palhacinho. Vamos ver como está ficando a animação agora, um pouco mais distante. Vamos dar um play. E aqui o nosso palhacinho vai aparecer. Como eu já mostrei para vocês, o flex vai ajudar um pouquinho nessa hora da animação. O que eu vou fazer aqui é só adicionar mais algumas movimentações, só para a gente poder concluir essa aula. Eu vou fazer aqui a movimentação para o lado. Aqui ele vai voltar um pouquinho para baixo. Vamos voltar aqui os keyframes também. Vamos ver como está ficando. Aqui sobe. Aqui ele vai para o lado e para a esquerda também. Só para deixar a movimentação mais variada. E aqui ele vai para a direita. A intenção aqui na verdade é só fazer uma movimentação mais natural possível. Nós temos que ir movimentando aqui o nosso bonequinho. Para que ele fique com aquele movimento da mola mesmo. Um movimento mais natural. Então aqui vamos ver que com o movimento da mola ele faz certinho aqui o balanço. E aqui é só criar mais algumas movimentações, alguns keyframes, só para que ele fique mais natural. Então aqui no caso ele vai reduzindo a velocidade até parar totalmente. Então aqui dá para a gente poder ver que ele vai reduzindo a velocidade até parar totalmente aqui na mola. Bom, vamos ver aqui mais uma vez a animação completa do nosso personagem. Damos um play. Perfeito. E agora eu vou fazer o flex. Nós já sabemos ali que o flex, o modificador flex, ele gera movimentações meio que voluntárias do nosso personagem. Vamos dar um flex aqui. O flex aqui, ele já torceu bastante o personagem. Só que agora eu quero fazer com que o flex ele comece em determinado ponto. Então aqui no nosso flex, eu quero que aqui ele esteja em 0. Mais ou menos aqui no 5 ele esteja em 0. Vou ativar aqui o alto aqui. Deixamos em 0. E aqui no frame de número 8, ele vai ter o flex em 1. Então colocamos aqui em 1. Ficou bem melhor. Veja que a movimentação ela fica mais natural. E além desse flex aqui, vocês podem também trabalhar aqui os parâmetros, tá? Vamos só ocultar essas linhas para ficar mais natural. Vamos adicionar um material a essa mola também. Então essa mola aqui eu vou adicionar um material. Eu não sei qual material que ela vai receber se eu adicionar aqui. Então eu vou criar um material separado. Material cinza. Lembra o metal. É um material com brilho também. E esse material aqui vai representar a nossa mola por enquanto. Então adicionamos aqui o material. Vamos ver como está ficando agora a nossa animação. Vamos dar um play aqui na nossa timeline. Então temos aqui o nosso bonequinho aparecendo. E para finalizar, aplicamos o modificador Turbo Smooth. Depois de tudo isso que nós fizemos, aplicamos o Turbo Smooth. Para deixar o nosso bonequinho mais interessante, tá? Então aqui temos o nosso personagem. Vamos dar um play aqui. E temos o bonequinho aí saindo da nossa caixa surpresa. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Uma aula focada aí na parte de animação. Na próxima aula eu vou tentar fazer aqui um vídeo sobre renderização cartoon. Mas eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal. Eu quero sentir que vocês estão aprendendo. E que também são gratos por tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Porque isso aqui basicamente seria um curso, mesmo que um curso mais simples. Mas é um curso que vocês vão aprender toda essa parte de animação, de modelagem, de texturização e assim por diante. No mais, eu deixo um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações e também deixar a sua força através do like. E eu deixo um grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos.